Fala, família MPP! Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção da questão 180 da prova amarela do Enem 2020. Eu sou o professor Marcão e, através do método MPP, você vai aprender de uma forma rápida e simples a interpretar e resolver questões de matemática na prova do Enem. Com certeza, através do método, você vai perder o medo, você vai perder o pânico que você tem dessa matemática aí do Enem. Então, sem quiri, quiri, corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto, olho na tela, questão 180, opa, questão 180 da prova do Enem 2020. Repete aí na sua casa, tranquilão, ó, pra cima deles, pra cima deles, repete aí, pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó, juntos, conseguiremos, ó, não vou soltar não, ó, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Vamos lá, questão 180 na tela, pra cima deles, ó, pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos, comumente em praças e jardins, para criar um ambiente para pessoas ou plantas, na qual há uma quebra da quantidade da luz, dependendo da posição do sol. É feito como extrato de vigas iguais, postadas paralelas e perfeitamente em filas, como ilustra a figura abaixo. Então, todo mundo tá vendo aí a figura, né, e o espaço, né, ele tá falando aqui que o espaço entre as vigas é de 30 centímetros. Legal. Um arquiteto, presta atenção agora, ó, projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros de distância entre suas vigas, de modo que no solstício de verão, a trajetória do sol, durante o dia, seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas. É o famoso sol no quengo, né, e que o sol da tarde, no momento em que seus raios fizeram 30 graus com a posição a pino, gere a metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. Para atender à proposta do projeto elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura em centímetro seja a mais próxima possível de... Então, eu vou tirar aquela partezinha do desenho e vou colocar aqui, pra gente interpretar de uma forma, né, mais precisa. Vamos lá. Tá aqui as vigas, são duas vigas, né, iguais. Beleza. E qual é a jogada? A parada é a seguinte, é quando o sol, né, fizer uma posição, né, os seus raios solares fizerem 30 graus com a posição a pino. Então, o que ele está te falando? Que esse ângulozinho aqui, que tá o raio solar, ó, puf, né, ele vai fazer aqui, ó, o ângulozinho de 30 graus. Só que ele falou que quando acontece isso, gera apenas a metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. Então, a gente sabe que ali, aquela distância entre as vigas é de 30 centímetros. Pô, se vai gerar a metade de luz, então vai ficar aqui 15 pra cada lado. 15 pro sol e 15 pra sombra, não é isso? Se é a metade da luz, tem 30 centímetros, então vai ter 15 centímetros de sombra e 15 centímetros, né, de luz, de luz solar. E ele tá querendo aqui o valor da altura. É isso daqui que ele tá querendo. Então, um probleminha clássico aí de razões trigonométricas. Só que aqui é um triângulo egípcio, cara. Aí tem bisu, tem macete. Né? Aí tem bisu, aí tem macete. Se aqui é 30 e aqui é 90, com certeza aqui é 60, porque a soma tem que dar 180, não é isso? Então, o famoso triângulo egípcio. Aí, qual é o bisu do triângulo egípcio, né? Qual é o bisu? O lado oposto ao ângulo de 30 mede, ó, a hipotenusa é a nossa referência. O lado oposto ao ângulo de 30 mede a metade da hipotenusa. E o lado oposto ao ângulo de 60 mede a metade da hipotenusa multiplicado pela raiz de 3, tá bom? Não precisa saber se é cosseno, se é seno, né? Cara, 30 e 60, bisu, né? Qual é o bisu? O lado oposto ao ângulo de 30 é a metade da hipotenusa. E o lado oposto ao ângulo de 60 é a metade da hipotenusa multiplicado pela raiz de 3. Às vezes, a gente vai ganhar muito tempo fazendo isso. Olha como a questão fica muito mais fácil, ó. Se liga, o lado oposto ao ângulo de 30 mede a metade da hipotenusa, não é isso? O lado oposto ao ângulo de 30 mede a metade da hipotenusa. Em outras palavras, a hipotenusa será o dobro, não é isso? Se mede a metade, significa que a hipotenusa, em relação a esse lado, é o dobro. Então, a hipotenusa aqui, ela vale 30. Por que que ela vale 30? Porque o lado oposto ao ângulo de 30 graus é a metade da hipotenusa. Então, se esse lado vale 15, com certeza a hipotenusa vale 30, que é o dobro. Aí, acabou. Quanto é que vale a altura? A altura é a metade da hipotenusa, que eu já sei que é 30, vezes a raiz de 3. Acabou. 30 dividido por 2 vai dar 15. 15 raiz de 3. Aí, qual é o bizu? Deixa eu sair daqui. Qual é o bizu? Ó, raiz de 2 e raiz de 3. Tá? Decora. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4 e raiz de 3 é aproximadamente 1,5. 1,7, perdão. Então, vai ficar 15 vezes 1,7, que vai dar aproximadamente 26. Então, olhando ali, gabarito, letra C, de churrascão da aprovação. Vai dar 25 e alguma coisa, tá? Então, pega esse bizu do triângulo egípcio, porque isso aí vai otimizar o teu tempo na hora da prova. Gostou? Legal? Gostou do método? Né? Sensacional, né? Quer aprender tudo isso e mais algumas coisas pra você detonar aí na prova do Enem? Tá aqui a oportunidade pra você sair das trevas, irmão. Vem estudar com a gente, vem estudar com quem mais aprova. Vem estudar, né? Realmente com um curso que vai mudar a história da sua vida com a matemática. Então, esse é o nosso curso específico para o Enem. Além de toda a teoria, você tá levando aí dois bônus. E esse curso tá com 77% de desconto. Dá uma olhadinha lá no nosso site, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo, tá? É só você clicar que você vai ver lá tudo o que nós oferecemos e você vai ver, né, o porquê desse desconto aí. Legal? Agora, se você quer falar, se você tá com dúvida, quer falar com um dos nossos atendentes, eu vou deixar aqui o número do WhatsApp. 021-9702-99443, tá? É só você mandar a mensagem, eu quero Enem. Que ele prontamente vai te atender e vai tirar aí todas as suas dúvidas. Ficou interessado? Manda o WhatsApp aí pra ele. Legal? E vamos juntos nessa jornada, porque esse ano é tudo nosso. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o que, ó, pra passar. Valeu, família. Um abraço. Tchau.